Olá, o Brasil é um país desigual em distribuição de renda, saúde, educação. E a pergunta, quem vai defender os pobres sem acesso à justiça? O Senado fez uma homenagem aos defensores públicos do país. Vamos conhecer o trabalho, as dificuldades e como a pandemia reforçou a importância desses profissionais. Ter tido apoio da Defensoria Pública não é exagero, foi algo que salvou a minha vida e permitiu que eu tivesse uma luz de esperança, de resgate da minha cidadania e da minha dignidade. Pessoas estão desempregadas, desesperadas, trabalhando o estado emocional, síndrome do pânico, aumenta o número de suicídio, alta lesão. E o que nós podemos para dar uma resposta? A crise do Covid revelou ainda mais esse Brasil desigual. A regressão econômica criou ainda uma grande parcela, ainda maior, de brasileiros que precisam da Defensoria Pública. Nós vamos ter que trabalhar juntos, acompanhando os órfãos da pandemia. E serão milhares e milhares os órfãos da pandemia. Então vamos lá, o papel do Defensor Público. O que faz? Como tudo isso começou? A Constituição de 1988 reservou sessão específica para a Defensoria Pública. A ela cabe orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial de forma integral aos necessitados. O atendimento é de graça para famílias com renda familiar entre dois e três salários mínimos. Pensão alimentícia, divórcio, guarda de menor, por exemplo, são da alçada da Defensoria Pública Estadual. Já ações trabalhistas e previdenciárias são da competência dos defensores públicos da União. Por lei, o Dia Nacional da Defensoria Pública é comemorado em 19 de maio. Por sua caridade, ele ganhou o título de advogado e protetor dos pobres. Santo Ivo é o personagem inspirador da missão da Defensoria Pública. Ajudar a inclusão social das pessoas necessitadas e dar-lhes oportunidades de uma vida livre de privações de acesso às oportunidades de felicidade. A Defensoria tem uma preocupação especial com os grupos sociais vulnerabilizados. Assim, somos nós que socorremos os ribeirinhos, as marisqueiras, que do mangue retira o sustento de suas famílias. Viabilizamos e promovemos a titulação de terras nas comunidades colombolas, em diversos estados do país. Tutelamos os direitos das vítimas de escapelamento, que dia e outurnamente têm o seu couro cabeludo retirado. É a Defensoria que tutela os direitos dos albinos, das quebradeiras de coco, das marisqueiras, dos caixaras, dos nossos ciganos, dos portadores de ranceníase, os portadores de nanismo, de doenças raras e tantos outros. Todo mundo sabe o trabalho do defensor. Quando há um problema no bairro, na vila, chama quem? Problema na Previdência, chama quem? Do nosso povo que não tem, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Chama o defensor. A gente entende então que o defensor público é a ponte entre o pobre e a justiça. Já mencionamos sobre a desigualdade brasileira. Vamos a alguns números do IBGE. Em 2018, cerca de 56% da população era formada por pretos e pardos, 43% brancos. Pelo estudo, pretos e pardos têm rendimento médio mensal menor. São maioria em habitações sem coleta de lixo, abastecimento de água ou rede de esgoto. E quase três vezes mais expostos à violência. Nós ainda temos problemas de falta de saneamento básico, que estão expostos mais de 34 milhões de brasileiros, que sequer podem lavar suas mãos. O acesso à saúde ainda não é da forma que deveria ser. Várias outras questões dificultaram esse acesso da população e a administração dessa crise sanitária. Que é uma triste realidade no Brasil, né? No Brasil se criminaliza a pobreza. No Brasil se criminaliza a cor da pele. Eu, como delegado de polícia, fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente, infelizmente, contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Infelizmente, essas buscas pessoais que se faz, não se faz em bairros nobres. Os números são assustadores. Cem milhões de brasileiros não se alimentam decentemente. Disputaram de R$ 600 a R$ 1.200 a mulher chefe de família. Agora disputam de R$ 150 a R$ 375. Não compram uma cesta básica. Essa é a realidade dos setores mais vulneráveis. E que vocês são, sim, heróis, guerreiros e guerreiras, que só traz orgulho para a gente mais sofrida. E se não bastassem os números, temos aí uma expressão curiosa, mas precisa. A desigualdade que atinge a maioria minorizada. Quase 13% da nossa população vive com menos de R$ 8 por dia. São 30 milhões de brasileiros que lutam para ter o que comer. Brasileiros que nunca teriam acesso à justiça sem a defensoria pública. Esse quadro de miséria crescente é agravado pelas violações cotidianas de direitos humanos. Principalmente da parcela mais pobre de nossa população. Mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, compõem uma maioria minorizada. Eu me recuso a falar em minoria, porque são maiorias minorizadas. Pois é, maioria minorizada. O que dizer, então, do termo sindemia? Estamos há um ano e meio enfrentando a sindemia do Covid-19. Aqui faço questão de usar o termo sindemia. Um termo criado pelo antropólogo médico americano Mary Singer, da união das palavras sinergia mais pandemia. Hoje já está claro que, para além de um vírus respiratório, que contamina e ameaça a vida de todos os seres humanos, o impacto cruel e nefasto desta doença é muito maior nas camadas mais pobres e miseráveis da nossa sociedade. Ou seja, o vírus é sim potencializado pela miséria e pela pobreza. Não se trata apenas de uma questão saúde ao médico-científica, mas também socioeconômica. A pandemia foi um capítulo à parte durante a audiência pública. Vamos ver isso daqui a pouco. Agora, mais números. A credibilidade da defensoria junto à população. Entre os órgãos do sistema de justiça avaliados, a defensoria pública é o mais conhecido, mais confiável e o melhor avaliado pelos brasileiros. Na história do nosso país, a mais importante política pública de favorecimento do acesso à justiça por parte das pessoas vulneráveis, sem dúvida, foi a criação da defensoria pública. Essa instituição incumbida de prestar auxílio aos mais necessitados, de promover a solução extrajudicial e judicial dos conflitos, de promover a conscientização dos direitos humanos, da cidadania, de exercer os direitos individuais e coletivos em favor das crianças e dos adolescentes, dos idosos, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de todos os outros grupos vulneráveis, inclusive vítimas de crime. Bem por isso, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2019 reconheceu a defensoria pública como a instituição mais confiável do sistema de justiça. E essa história foi contada durante a audiência pública, um testemunho da importância das defensorias públicas. Yusa é médica, mulher transexual e que correu atrás dos seus direitos. Não sou jurista, não sou da área de legislação nem de direito, mas sou cidadã e sou uma assistida da defensoria pública do Espírito Santo. Atualmente estou como médica e o fato de eu ter conseguido chegar aqui não foi um percurso fácil. Eu sou uma mulher trans e dentro da população trans no país eu fui a primeira mulher a conseguir ingressar no curso de medicina. De minha parte, eu devo dizer que enquanto pessoa trans dentro de uma faculdade de medicina que é um meio tradicionalmente conservador eu não tinha o direito a ter um nome. Então na minha época era apenas por trâmites judiciais que uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, uma pessoa não binária poderia retificar seu nome. Não vou mentir. Em alguém que passa por tantas vilipendiações de seus próprios direitos de cidadania, ter tido apoio da defensoria pública não é exagero, foi algo que salvou a minha vida e permitiu que eu tivesse uma luz de esperança de resgate da minha cidadania e da minha dignidade. Isso permitiu que eu hoje como cidadã possa ajudar outras pessoas e multiplicar um pouco dessa luz que me foi concedida, sabe? Pois é, como um nome pode fazer a diferença entre se sentir ou não um cidadão? A Ilsa, como vimos, recorreu à defensoria. E como trouxemos um testemunho de quem já se beneficiou da defensoria pública, agora vamos ao meia-culpa. Acompanhe. Com frequência demasiadamente grande, os poderes executivo e legislativo incluindo aqui este Congresso Nacional, por ação ou omissão, violam direitos ou deixam de cumprir suas obrigações para que se realizem com a máxima efetividade os direitos constitucionalmente garantidos a todos brasileiros e brasileiras. É preciso que este Congresso faça a sua meia-culpa, ou ela inteira. Não resta outra alternativa nesses casos, se não recorrer ao judiciário. Foi apenas assim que muitos direitos, tão simples quanto fundamentais, se tornaram efetivos décadas depois da promulgação desta Constituição. Para ficarem dois exemplos de minha vida pessoal, foi graças a decisões de nossa Suprema Corte que tive o direito de me casar e de adotar meus filhos. Lembra que voltaremos a falar sobre a pandemia? Pois bem, a audiência pública reforçou o papel das defensorias por uma simples razão. Quem mais sofre com a crise sanitária é o pobre. O mundo pós-pandemia nos trará uma dura lição. Ao levantarmos os muros derrubados por essa tragédia que assolou a humanidade, encontraremos uma legião de pessoas famintas, pois estarão enfileiradas para obter uma primeira consulta, medicamentos, cirurgias, estarão em situação de desemprego, buscando auxílio-doença, enfim, buscando sobreviver. Isso exigirá um esforço extraordinário das defensores, defensores e colaboradores. Posso dizer que as pessoas que mais sofreram com isso são aquelas mais vulneráveis novamente. Quais são? Os moradores de rua, a população indígena, os refugiados, os quilombolas e as comunidades periféricas. Então, a missão traçada para a defensoria pública após a pandemia já demonstra que ela terá que ter ainda mais esforço para combater ainda mais a desigualdade que existe no nosso país. A crise do Covid revelou ainda mais esse Brasil desigual. A regressão econômica criou ainda uma grande parcela ainda maior de brasileiros que precisam da defensoria pública. Como bem ressaltou o senador Comparato, a pobreza aumentou, a defensoria passou a ser mais procurada, ampliou-se o volume de vulneráveis no país e de razões para que as pessoas procurem o serviço da defensoria pública. Enquanto as portas de hospitais se fechavam, os atendimentos da defensoria pública se voltaram para as urgências de leitos na UTI, medicamentos, respiradores, orientações jurídicas, atuação processual em todas as demandas, defesa de mulheres vítimas de violência doméstica, população em situação de rua, pessoas idosas, população indígena, quilombola. A defensoria pública respondeu à pandemia com ferramentas tecnológicas para tentar chegar e levar acesso à justiça para a população. No ano passado, quando se começou a falar sobre auxílio emergencial, aqui em Vitória, eu conversei com meus colegas e disse, olha, essa demanda é nossa. Nós não podemos ficar em casa, como era dito que os servidores estavam, apenas acompanhando o que acontecia nas ruas, pode ir lá de geladeira cheia, nossa remuneração entrando. Não, a gente vai ter que aparecer para chamar a população para vir aqui na defensoria. E isso foi feito. Nosso povo está morrendo. E vocês, defensores, podem saber que vocês têm trabalho agora e vão ter muito mais depois, que nós vamos ter que trabalhar juntos, acompanhando os órfãos da pandemia. E serão milhares e milhares dos órfãos da pandemia. Por isso que essa crise sanitária, além de violar a vida humana, ela está agravando o contexto social em todos os aspectos. Está aumentando a pobreza, mais pessoas em situação de rua, mais pessoas em situação de pobreza, ou extrema pobreza. As pessoas estão desempregadas, desesperadas, está abalando o estado emocional, síndrome do pânico, afeta, aumenta o número de suicídio, alta lesão. E o que nós podemos para dar uma resposta? Enquanto muitos países na crise impedem, por exemplo, a demissão, infelizmente o Brasil vai na contramão, autoriza a demissão, autoriza a suspensão de contrato, autoriza a redução do salário em até 80%. Nós temos que estar aqui falando dioturnamente. E como estamos falando de população vulnerável, é preciso conhecer para a adoção de políticas públicas. O censo demográfico pode ajudar, e o Congresso também pode dar essa força. Dois projetos de lei do senador Fabiano Contarato aumentam o público pesquisado pelo IBGE. Se aprovados, perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero, além do perfil dos moradores em situação de rua, farão parte da análise do Instituto. Eu tive que entrar com um projeto de lei para determinar que as pessoas em situação de rua entrem no censo. Agora eu fico imaginando, como que pode um prefeito, um governo, implementar políticas públicas se ele não sabe nem quem são essas pessoas que estão em situação de rua? Uma das críticas feitas durante a audiência foi a diferença de tratamento da defensoria pública em relação ao judiciário brasileiro. Enquanto nós somos 14 defensoras públicas federais no Estado inteiro, nós temos 41 juízes federais e 19 procuradores da LEDUCA. Mas eu queria chamar a atenção porque a questão não é só o número de procuradores da LEDUCA e o número de juízes federais que é diferente. A questão é a estrutura. E o Ministério Público Federal, a Justiça Federal tem estrutura de analistas, técnicos, estagiários, uma estrutura não só física, quanto de pessoas que permite que a instituição ande, que ela não pare. Notamos que o sistema acusatório nacional foi fortalecido sem a contrapartida do fortalecimento da defesa. O desequilíbrio da balança traz uma assanha acusatória que pode vulnerar as regras do processo devido com grave repercussão na vida do acusado. Faço um apelo para todos os senadores e demais agentes políticos presentes e que nos assistem, assim como aos chefes institucionais de todas as defensorias públicas dos Estados e da União. Invistam em seus agentes de mudança. Atuem para possibilitar que servidores tenham um plano de carreira digno e compatível com os demais órgãos do sistema de justiça. Bolsas de estudos dignas aos estagiários e residentes. É crucial que se invista nesse patrimônio intelectual para que a defesoria pública continue cada vez mais avançando e cumprindo com a sua missão. Só para dar um número, porque números são importantes. Em 2019, em Vitória, nós abrimos 5.500 processos administrativos, isso significa um atendimento que gera um processo administrativo. Em 2020, pela pandemia, nós abrimos 7.550. Foram 2.000 processos a mais do que no ano anterior, em plena pandemia, com o mesmo número de 12 defensores. E aí eu pergunto, imagina se nós tivéssemos a mesma quantidade de juízes federais de programas da República com a estrutura que eles pedem. Poderíamos ter ajudado muito mais capixabas do que ajudamos aqui no estado de inscrição. E a DPU poderia ter ajudado muito mais brasileiros no território inteiro. E as críticas continuam. Se a defensoria pública ajuda tanta gente, por que a expansão pelo Brasil não é prioridade? A emenda constitucional de 2014 determina que até 2022 a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos nos locais onde já atua o Poder Judiciário. O maior desafio da defensoria pública é a sua implementação integral, o que foi dito com muita precisão aqui pelas pessoas que me antecederam ao citarem a emenda 80 e o prazo que ela estabeleceu. Então, encerro a minha fala aqui em razão do tempo, senador Fabiano, dando um viva, parabenizando pela iniciativa desta sessão solene conveniente e dando um viva à defensoria. Viva a defensoria, viva o acesso à justiça e viva os direitos humanos. Quero aproveitar essa sessão solene, eu queria aproveitar esse momento para pedir que o Senado se una e lute para que a gente possa, sim, fazer e tornar efetiva a emenda constitucional 80, estabelecendo uma necessidade de um orçamento, especialmente, no nosso caso, da defensoria pública da União, para que a gente possa ter um orçamento para crescer, para que a gente possa levar um defensor onde tem um juiz federal e um procurador da República, porque a gente sabe e a gente sabe que sem defensoria não tem cidadania, não tem igualdade, o povo não recebe o sim que ele precisa e a justiça, sem defensoria, ela não é justiça. Não existe justiça sem igualdade, sem acesso. O desmonte que a defensoria pública tem sofrido é resultado de sucessivos cortes orçamentários, os quais comprometem a meta de se interiorizar e universalizar os seus serviços. No ano passado, 12 estados da federação reduziram o número de defensores disponíveis para atender seus habitantes. São hoje pouco mais de 6 mil defensores, 6 mil defensores públicos para uma população de mais de 220 milhões. Você quer ver o retrato de um governo? Olha como ela trata a defensoria pública. de 2013 para cá saímos de 754 comarcas para 1.162 comarcas. É um avanço numérico, contudo, esse avanço não é suficiente quando a gente compara os números dos membros de outras carreiras do sistema de justiça. O número de promotores no país é duas vezes maior. Esses números que alcançamos faz com que a gente esteja apenas em 42 comarcas nas defensorias estaduais e do Distrito Federal. significa que 58% da população não tem assegurado direito a acesso à justiça pela defensoria pública nas comarcas no país. Racismo? Não. Defensoria? Sim. A campanha é da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Racismo se combate em todo lugar. Alguém vai dizer aqui que defender a defensoria é defender os pobres, mas não só os pobres. O que a gente mais faz é tentar levar a dignidade para a população, mas os defensores também precisam. Lutem por uma defensoria forte, porque uma defensoria forte garante essa força para toda a população brasileira. Sou realmente agradecida de coração aos trabalhos que vocês fazem e gostaria que vocês pudessem ser cada vez mais valorizados e respeitados no exercício de sua profissão. Jamais esqueçamos das Marias e dos Josés, assim, dos rostos sofridos que todos os dias temos contato. São dependentes da defensoria na luta por direitos existenciais, lutam por suas vidas, pela saúde, educação e todos os outros direitos. Na ausência ou na distorção da política pública, é o defensor que abraça, que acolhe, que dá esperança. Defender a defensoria pública é defender os pobres, os negros, as mulheres, os índios, quilombolas, deficientes, LGBT, todas essas pessoas que clamam, que constantemente estão recebendo portas na cara, fechando, violando os seus direitos. E o que que você, o que que eu, o que que nós estamos fazendo para transformar essa sociedade em uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária? Justiça para todos. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão! Inscreva-se no canal! Legenda Adriana Zanotto